Olá, vamos acompanhar um jogo amistoso, mas ninguém espera pouca vontade em campeão. Eu sou Thiago Lair, pertenho Caio Ribeiro ao meu lado na cabine. A CIDADE NO BRASIL O juizão soltou o cronômetro, raptou, bola rolando. E o cara está sendo zoado até pela torcida do videogame, rapaz. E isso dói muito em quem está dentro de campo, viu Thiago? É o último que ele vai com a bola, hein? Dá para cruzar. Apresentaço para o adversário. Passe mal feito, a bola tem um novo dono. Olha a bola na área. Dias. A bola aí. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Pareceu bem para fazer o corte ali no meio. E tudo isso aí não está valendo. Impedimento marcado. Vai ter gente reclamando por uma semana, mas já foi. Boa noite. 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 para o ataque. Aí fica fácil para o goleiro. Maravilha de interceptação no meio. Fez uma gracinha ali e passou de calcanhar. A defesa saiu na hora certa, funcionou a linha burra, o impedimento está marcado. A arrancada é boa e é perigosa. Apareceu muito bem para quebrar o galho do goleiro. Fim de primeiro tempo. E nenhum gol por enquanto. Caio Ribeiro foi com pena da bola. Vou mandar uma mensagem de texto aqui para ela, falar que me solidarizo com esse primeiro tempo. Os times não criaram quase nada. O jogo é muito... O Caio já comeu todos os sanduíches que deram para a gente. Então vamos para o segundo tempo. Dividida limpa na lateral. Ficou com a bola. Vai chegando bonito. Vai de cabeça erguida. O cruzamento é gol. Bola defendida pelo goleiro. Seria um cruzamento perigoso. Boa participação da defesa. Os dois times ganham sangue novo. O jogo deve ficar mais rápido. A defesa segura do goleiro. Chegada firme da marcação. A marcação não chega. Ele vai avançando. Está aí o jogador vai entrando em campo e parece animado para tirar o empate do placar. Isso, não se arrisca. Chama o goleirão para jogar. O técnico ainda acredita na vitória e colocou sangue novo em campo. E o equilíbrio do jogo aparece nos números, principalmente da posse de bola. Olha só. E eu imagino que vai continuar assim até o final. Dificilmente um dos times vai começar a dominar o jogo. Vai levando a bola. O lance é perigoso. Gutiérrez. Boa jogada ali atrás. Não brincou em serviço. Daí dá para cruzar, hein? Boa jogada. Boa jogada ali atrás. 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 Acredita na vitória. Gutierrez. E ele vai levando a bola para o ataque. A partida está completamente aberta. Já estamos nos minutos finais. Apareceu bem para fazer o corte ali no meio. Olha que boa chance. Bateu para o gol. Espalma o goleiro. E apita o árbitro. Os 90 minutos chegam ao fim sem um vencedor.